Nossa equipe embarcou numa viagem de aventuras e ainda reencontrou os bebês de Ponta Grossa que participaram das filmagens. Veja só. Uma história que se passa há milhares de anos merece um cenário memorável. E isso é o que não falta nos campos gerais do Paraná. Cada cantinho dessa terra esconde belezas naturais esculpidas ao longo de milhões de anos. Não é à toa que aqui foram gravadas algumas das cenas mais importantes dos primeiros episódios de Gênesis. É claro que eu sei como fazer com isso. Para conferir esses cenários de perto, pegamos mais uma vez a estrada. E a 30 quilômetros do centro de Ponta Grossa, encontramos o Parque Buraco do Padre. Esse aqui é o primeiro ponto de parada e o visitante chega aqui e já se dá de cara com o mapa mostrando toda a propriedade. A gente está, olha só, nesse ponto aqui. Daqui vamos seguir de carro até o primeiro estacionamento e aí sim vamos começar a caminhada. Vai ser por essa trilha aqui, 880 metros, que vão levar a gente até o Buraco do Padre. Voltando por essa mesma trilha até o ponto F, a gente vai pegar uma segunda trilha que é bem mais complicada. E ela vai levar a gente até o topo da furna, que é justamente a furna do Buraco do Padre. Depois de poucos minutos de caminhada, já dá para ouvir o barulho d'água. Uma pequena cachoeira nos recepciona. Mas é ao entrar nessa espécie de anfiteatro subterrâneo que nos surpreendemos. Esse é um lugar absolutamente especial. Primeiro, que dos paredões que chegam até 50 metros de altura, cai essa queda aqui de 30 metros. Não se tem notícias de outra furna no mundo que conte com uma cachoeira. Outro detalhe interessante é que aqui tem essa saída por terra. Foi por esse local que Adão e Eva entraram, logo depois de saírem do paraíso. Eles tomaram banho aqui no Buraco do Padre. E foi então que Adão descobriu que ele não tinha mais poder sobre a natureza. Que os animais não obedeciam mais. Está tudo bem? Por que ele pediu de você? Ponta Grossa é muito bem abençoada, né? Porque tem muitos atrativos geológicos, atrativos naturais. Que estão dando todo esse embasamento para a novela acontecer. Aqui na região sul como um todo. A filmagem foi feita em dia de parto fechado. Até pela desenvoltura de toda a equipe. Mas foi mais tranquilo. O problema maior foi lá na Feira da Freira, no nascimento de Caim. E como você pode ver, né Camila? A trilha é um pouquinho mais difícil. Ô, se vê! Mas antes, que tal conferirmos o Buraco do Padre de um outro ângulo? Ó, toda essa trilha aqui tem uma espécie de escada natural. Ela vai conforme o relevo do terreno. E ela foi construída justamente na época da novela. Que mais pessoas subiram. Tiveram que subir com equipamento. Dionei já subiu ali um trecho. Olha só. A partir daqui é pedra. Ou seja, é o ponto mais difícil, eu imagino. Sim. Até a gente chegar, então, no topo dessa furna. A vista compensa o esforço. Voltamos à trilha. E, enfim, chegamos à Fenda da Freira. Essa aqui é a entrada do saguão principal da Fenda da Freira. Desse lado de cá, tem uma toca reconhecida como Toca da Onça. Só dá pra entrar e sair dela de costas, porque é bem estreito. Inclusive, ela nem chegou a ser totalmente mapeada. Já desse outro lado aqui, a gente sabe que existem 300 metros de fenda. Dos quais, mais ou menos 100 deles, um pouco mais, é possível fazer essa visitação. Foi bem nesse início aí que nasceu Caim. Meu filho. Meu primo, gente. A passagem entre duas montanhas de rochas de arenito fez ecoar o choro de Caim. E aí a gente se perguntou, por onde anda esse bebê? Para fazer essa, que é considerada uma das cenas mais lindas da novela, a equipe de produção contratou uma agência de modelos que tinha uma única missão. Encontrar gêmeos recém-nascidos aqui em Ruta Grossa. Agora, um ano depois, a gente reassumiu essa missão. E não é que a gente reencontrou os gêmeos? Ah, foi bem legal. Toda a equipe deles, né? Tinha bastante gente e tal. Pediram gêmeos, porque caso um não conseguisse fazer a cena, aí o outro faria. Caso um não chorasse, não colaborasse, sabe? Daí o outro faria no lugar de um. Para os gêmeos, que sem saber, nasceram num paraíso, Gênesis, foi mesmo o começo de tudo. O Caim chorou, porque imagina você olhar ali nascendo. Acho que foi uma das cenas mais lindas que passou até agora, né? E que tal conhecer de perto essas cachoeiras que a gente viu aí? Então, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí no canto da sua tela. E você vai ver uma sugestão de roteiro lá no nosso portal riquemais.com.br.